para cá, que o assunto agora é o caso do Naldo, o criminoso da borracharia. A Polícia Civil apresentou hoje a conclusão de parte dos inquéritos que investigam os assassinatos de quatro pessoas. Você lembra do caso, não lembra? O borracheiro matava as vítimas e enterrava os corpos no fundo da borracharia em Nossa Senhora do Socorro. A delegada responsável falou sobre os crimes de ocultação, um dos inquéritos, ocultação de cadáver e sobre um inquérito relacionado à vítima Maria Aparecida, a única identificada oficialmente até o momento. Vamos acompanhar a reportagem. Os dois inquéritos concluídos até o momento indiciam José Naldo do Santos da Silva por homicídio qualificado e ocultação de cadáver da vítima Maria Aparecida da Conceição. A mulher foi uma das vítimas enterradas no quintal da casa, onde também funcionava a borracharia do Naldo, em Nossa Senhora do Socorro. Maria Aparecida teria sido a última vítima de José Naldo. Ela desapareceu em março deste ano e foi a última a ser encontrada na escavação. Segundo as investigações, ela foi vista pela última vez em uma seresta, de onde teria saído com o Naldo para a casa dele. Através de oitivas da família do Denilson, descobrimos que o Denilson costumava frequentar a seresta, onde a Maria Aparecida sumiu, junto com o José Naldo. Então conseguimos colocar o José Naldo no último local onde a Maria Aparecida teria sido vista. Começamos então agora o trabalho de entender como era o relacionamento do José Naldo com as três vítimas. Segundo a polícia, Naldo teria matado a mulher utilizando um pé de cabra. O objeto também teria sido usado nas outras mortes provocadas pelo borracheiro. Além do equipamento, a perícia criminal identificou que alguns restos mortais das vítimas estavam espalhados pela casa. E com isso a gente utilizou o método do Laboratório de Progeologia da Universidade Federal de Sergipe, que é um método não destrutivo que faz o mapeamento do subsolo para localizar objetos e a estrutura do solo, para ver se teve escavações, para ver se tem novos cadáveres ou orçadas. O momento da morte era praticamente idêntico em todos os casos. Ele usava um pé de cabra no mesmo local para desferir o golpe e matar. Mas antes disso, ele se utilizava de algum outro objeto para desacordar, ou pelo menos tirar a possibilidade de defesa das vítimas e a partir daí passar a torturá-las. O corpo de Maria Aparecida foi o único liberado pelo Instituto Médico Legal. Ainda faltam a identificação de Denis de Fevereiro. Batoré, José Batista e uma mulher que pode ter sido a vítima mais antiga do Naldo. Em depoimento, o borracheiro disse ter enterrado o corpo desta vítima há mais de sete anos, num terreno no Conjunto Piabeta, em Nossa Senhora do Socorro. A gente já tinha busca para a casa da Piabeta. Foi quando então ele resolveu dizer que existia o corpo de uma mulher. Ele não sabe precisar a data, ele acha que de seis a oito anos atrás o crime ocorreu, que seria a quarta vítima dele. Localizamos o corpo no local, esse corpo ainda não foi identificado e nem um boletim de ocorrência também referente ao desaparecimento de tal vítima. José Naldo foi preso no dia 2 de maio, quando a polícia iniciou uma operação para escavar covas que o rapaz criou em sua própria casa. Contra Naldo, ainda restam três inquéritos que ainda não foram concluídos. A polícia ainda não descarta outras mortes que podem estar relacionadas ao investigado. Na verdade, estamos fazendo um trabalho que é demorado, mas de tentativa de levantamento de desaparecimentos naquela região para entender se outras pessoas daquela região que estão desaparecidas tinham contato com ele e podem ter sido vítimas também. É um caso realmente macabro e a polícia deve investigar a fundo para saber realmente se tem outras vítimas.